20 de Abril Neste dia, entre os romanos, era comemorado o dia da deusa Pális. Pális é a deusa pastora dos bosques e dos campos. Para evocar as bênçãos de Pális e purificar nossa alma e nosso lar, devemos queimar em uma bacia três tipos de ervas diferentes e dedicar a deusa Pális. Dessa forma, atrairemos todas as bênçãos das deusas para nossa vida.